Em outra parte da região leste, na LMG 120, próxima à cidade de Goiânia, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária flagrou o motorista de um carro de passeio dirigindo o veículo em zigue-zague na rodovia. Os policiais deram ordem para que o condutor parasse. Ao ser abordado, ele e o passageiro assumiram que iriam usar maconha e que vendia, um deles vendia entorpecentes. Os militares então foram até a residência de um deles. No local foram apreendidos um tablete, sete buchas, um pacote de sementes de maconha, 31 pinos de pasta base de cocaína, uma balança, quantia em dinheiro e dois celulares. A dupla foi presa.